Muito bem, vamos lá continuar o desenvolvimento do novo site da Vise. Agora vamos fazer CSS. Por quê? Escrevi muito HTML, cara, e HTML, pô, ficou as coisas na tela ali, mas tá feioso e tal. CSS é mais divertido, né? Começa a deixar bonito e tal, então é mais legal ver o CSS, depois a gente escreve o resto do HTML, vamos tornar o processo mais interativo, ter alguma recompensa visual aqui do que a gente tem. Mas é importante, o HTML tá aqui, ele é semântico, ele funciona, sabe? Então não tá bonito, é claro que não tá bonito, né? Mas se eu vier aqui e colocar um HTML qualquer, vou pegar, por exemplo, do simplecss.org. E colocar aqui. Então você vai ver que eu tenho aqui, o logo aqui é preto, no fundo preto, ok? Não dá pra ler e tal. As imagens também são pretas, né? Mas você tá vendo que eu tenho um conteúdo que ele faz sentido, ele visualmente aparece aqui do jeito que tem que aparecer, sabe? Então, o meu HTML, ele é legível, ele é semântico, vai tá legal pro Google indexar, essa é a parte que me interessa. O CSS, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um arquivo. Style CSS, tá aí. Mas eu vou começar com o conteúdo acima da borda, sabe? O conteúdo que tem que aparecer aqui no primeira rolagem, antes do cara dar scroll, né? Quando eu carregar esse conteúdo aqui, esse conteúdo eu queria que fosse formatado sem ter que carregar um arquivo CSS externo, ok? Então eu vou tentar separar o conteúdo acima da borda aqui, o CSS dele, que já vai ter uma parte da estruturação do site e tudo mais, né? Então, vamos lá. Eu vou escrever, vou colocar antes desse link aqui, inclusive, uma tag style, pra gente colocar nosso conteúdo acima da borda. E aí, por exemplo, CSS Reset, tem que ir aqui. Ah, mas não tá minificado e tal. Relaxa, minificar é trabalho de robô. Posso escrever aqui, legível, desse jeito. Corpo do texto, vamos lá. A fonte padrão que o pessoal tá usando aqui é a Trebuchet MS. Trebuchet MS, que é uma Sunserif, ok? Tá tudo bem. Daí, o tamanho padrão é esse aqui, ó. É o que é usado na maior parte dos lugares. Quer dizer, 18 aqui embaixo. 18, beleza. Então, o font size aqui vai ser de 18 pixels. E a cor padrão da fonte... É essa aqui. Eu vou copiar essa cor pra criar uma variável. Então, eu vou copiar essa cor pra criar uma variável. E aí, coloquei já a tipografia. Legal. Agora, os links. Text Decoration On. E aí, eu vou fazer com que todos os links tenham essa mesma cor também. Isso. Resetei as cores aí. Legal. Vamos lá pra cima, pra o header. Esse header. Ele tem uma altura de 88. No celular, a altura é 76. E aí, eu vou fazer com que todos os links tenham essa cor. Qual vai ser... Ah, bom. Não vou me preocupar com o celular agora, porque eu preciso definir o breakpoint. Eu quero botar esse conteúdo aqui, primeiro, pra ver qual vai ser um bom breakpoint. O que vai caber bem. Esse site aqui não estou usando mais. Fecha. Esse aqui também não estou usando mais. Legal. Então, eu preciso colocar dentro do header. Eu tenho o logo. Sumiu aqui, né? O que houve com o logo, hein? Ah, foi parar lá em cima, claro. Porque eu estou com o display flex. Ah, entendi. É o div que está dentro. Tá bom. Esquece, esquece. Vamos lá. O div dentro do header. Tem que colocar um sinalzinho de maior, que é o filho imediato. Vai ter max width de 1,240, que era quanto a gente tinha medido lá, né? E a largura vai tentar ser 100%. O header vai ter padding de 24 pixels. Era quanto a gente tinha medido também. Tinha medido isso no outro vídeo, lembra? Agora, esse div, ele vai ter um display grid. E o grid template colos, que a gente vai acertar os valores aí, né? Aqui ele aparece o logotipo e depois o menu. Então, do início do menu para o início do logotipo aqui, a gente tem 157 mais o tamanho desse ícone, que é mais 28. 157 mais 28, 185. Então, aqui é 185px, 1fr. Muito bem. Agora, para caber, eu tenho que fazer com que o div do menu... Também seja um grid. Só que as colos dele aqui vai ser diferente. Vou colocar só assim, por enquanto. E aí, os tamanhos aqui, olha só. Esse primeiro, que largura tem esse botão, 151, não. Ele tem mais as bordas e tudo mais ali, né? Como é que tem a largura total desse bicho aqui? 183. Acho que eu posso deixar alto do botão, né? Que ele vai ajustar sozinho. Aliás, se eu fizer assim, vai ajustar tudo sozinho. Vai crescer só o menu mesmo. É isso aí. Deu certo. Quanto tem de espaçamento aqui, hein? 20. E o nave, dentro do grid, esse sim. Display flex. Aliás, a UL, dentro do nave, dentro do grid. Vai ter display flex. Vai ter gap. Será que é 20 pixels? Apareceu daquele jeito ali. Beleza. Vamos ver quanto é o gap aqui. 32. 32. E aí, E aí, E aí E agora vamos ver como é que a gente faz para alinhar esse negócio Alin tem que ser center no ponto menu Será que eu só coloquei no lugar errado mesmo? Isso, era isso, já ficou bom Vou colocar aqui Vou diminuir aqui, ver se está tudo certinho Está tudo certo Fica bom até um tamanho bem razoável aqui Dá para deixar o 1024, que é o iPad em pé Dá para deixar ele ainda esse layout E seu layout de celular a partir de 1023 Então aqui faremos assim, olha só Arroba mídia Max width 1023 pixels, display 9 Beleza O ícone de menu Menu handler que eu chamei Esse nome foi Beleza Então o ícone de menu Vai ter display 9 Exceto quando a coisa for pequena E aí vai ter display block Aí apareceu ali o ícone de menu Legal Vamos colocar aqui as sequinhas naqueles caras Essas sequinhas aqui, olha só Arrow Down É um SVG Funciona has assim no CSS Ou essa coisa só de jQuery É, não, não tem Teoricamente existe e deveria funcionar, né Ah, mas é diferente do que eu estava imaginando, né Não, aliás, o que está sendo usado com mais Arroba mídia B0 O que está sendo usado com mais? E aí O que está sendo usado com mais? O que está sendo usado com mais? Vamos lá, pesquisar é parte do trabalho Eu não iniciei o nosso tempo aqui Deve estar uma meia hora programando aqui Mas é que está tão divertido Olha só O que o cara fez Exatamente o que eu estava tentando ali Ah, eu já sei o que é É a cor, olha só, ele funcionou a minha cor Mas eu não estou lidando com o A ali dentro Então vamos lá Muito bem, quanto espaço eu preciso para colocar essa porcariazinha aqui, olha só Preciso da largura dela, que é 12 mais 4 Então vamos colocar um Tagging Right De 16 pixels Background Image No repeat Click Position Right Bottom Um, 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 um ? E aí Um, um, um E aí Acertando no olho aqui Aê É isso, tá lá a sequinha A tal da sequinha Entrou no lugar O menu Vai ter background white White, né White 100% É E vai ter Position Sticking Não, pega isso aqui Não é o menu, é o header Que vai ter isso Background white Position Sticking Top 0 Opa Escreve certo Wic De 100% Tá lá Meu menu agora Tá aparecendo Um menu de fato Tá a cara do Do layout, né Muito bem Agora vamos ver O botão O botão Eu preciso dessa outra seta Que eu vou chamar E arrow Right Agora vamos fazer assim O botão O botão Tem padding de 10 e 16 Vai ter Um border radius De 60 E vai ter borda Dessa outra cor ali Blackwood smoke Então vamos definir Essa cor Tá lá O botão Com a bordinha Legal Agora eu preciso Colocar A flecha Então aqui Além dos 16 Eu vou ter A largura da flecha Que é 20 Mais 4 Que é a distância Ok Então aqui é 40 Tá lá Isso me deu espaço Pra colocar A flechinha Pra colocar a flechinha Como é que faz Se eu posicionar Um background position A partir da direita Se eu botar Right Ele cola na direita Olha lá Deixa eu já acertar A altura Como eu faço Como eu faço Pra chegar Ele pra cá CSS Background position From left Não From right From left Let's see Right Right Hum. Interessante, não sabia disso. Tá bom. Então é writing 16px, top 12px. Muito bem, só que não é 16, não é 16 mesmo. Tem a impressão de que ficou errado ali, tá vendo? Não, é isso mesmo, a setinha termina antes de começar a curva arredondada. Tá certo. Esse top é que tá errado. Tá um a mais ali. Aí, agora tá bom. Tá bom mesmo. Tá bom. O certo era 10, né? Mas não adianta enganar o olho, porque... A pessoa que vai navegar no site não vai contar pixels, ela vai olhar, né? Se tiver visualmente errado, não importa se o número tá certo. Muito bem. Vamos lá. Agora vamos pra parte de baixo aqui. Ah, tem um menu assim, né? Esse cara aqui, olha só. Que é o botão black, tá? Então vamos fazer. E... Ponto black Vai ter ColorRite, Var, BlackSmoke, blá 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 blá, isso aí. Legal. Eu precisaria trocar a setinha do black também, pra ficar a setinha... Tem botão black aqui embaixo, algum outro tem? Essa setinha aqui, então, olha só. Vamos baixar ela. Arrow Right Black O do menu nem é assim, né? O do menu tem aqueles três... O símbolo do menu hambúrguer ali, sabe? Mas tudo bem. Aqui, por enquanto, eu tô me importando em deixar o menu... O botão pronto, pra quando eu tiver outros botões black lá embaixo, já ficar certos. Agora eu vou formatar especificamente esse negócio de menu. Eu vou posicionar ele absoluto desse lado aqui, porque vai ser muito mais fácil. Melhorar muito a vida fazendo desse jeito. Como ele só entra numa largura... Em que eu não tenho mais a limitação do layout, né? Como eu tenho aqui. Esse espaço aqui é variável. Mas quando entra esse menu, o espaço é fixo. Então, o jeito mais fácil de eu posicioná-lo é só... Mandando... Aqui, no position absolute, write-inq4, top-inq4. Esse top acho que tá errado. Ah, eu preciso acertar a altura do menu no celular, né? Ela é menor. O logotipo é menor? Aqui tá com... 29,44. Aqui tá... 32, sim. Então, o logotipo também é menor. Olha só, esse cara aqui tem 76 no celular. Então, o header... No celular vai ter 76 pixels de altura. Beleza. E aí, a altura aqui é de 18. Então, a posição... Desse cara aqui, mas... Visualmente, pra mim, tá... Tá errado essa conta. Porque ele é mais alto, ele é mais alto. Ele é definitivamente mais alto, esse menu. Tem 40 pixels aqui, a altura. Não, não, não é definitivamente mais alto, não. Estranho, ele tá com 43 aqui. Não dá pra relaxar aí. De usar aqui no olho mesmo. Esse é um negócio que, no responsivo, né? Não adianta também tentar seguir muito o tamanho em pixels de tudo. Porque a largura vai mudar, né? Essa é a ideia do responsivo mesmo. Você não tá fazendo um layout fixo. Você tá fazendo um layout que é pra... Funcionar em tamanhos diferentes do que o que tá aqui. Tem sempre alguma margem pra interpretação. Mas eu tô achando que a diferença tá muito grande. Tá vendo? Aqui tá 25 de... 18 e ele parece muito melhor colocado do que aqui, ó. Aqui parece que é... Tem algo de errado com a altura dele, sabe? Será que essa fonte aqui é menor? Eu acho que a fonte do header é menor dele todo, hein? Quer ver? É 16 pixels. Aqui deve ser também. É isso aí. 16 pixels. E não 18, que é a fonte padrão. Então vai dar 88%, né? Vamos aqui, ó. Point Size. 88%. Ó. Agora eu já preciso posicioná-lo mais pra baixo pra ele. parecer centralizado. O que, pra mim, tem mais a cara do que tá no layout lá. Mas vamos ver aqui, porque agora a minha centralização... Ah, ficou bom aqui, né? Menos a setinha. Essa setinha do Arrow Down aqui. Agora ficou melhor. É isso. Essa do vamos conversar também ficou um pouquinho pra baixo do que eu dizia agora. Aqui tem como eu colocar center, assim. Aqui tem como eu colocar center, assim. Aí! Beleza! Muito bom. Agora vamos exportar o SVG do menuzinho. Esse cara aqui. Vou chamar de menuzinho SVG. O menu render vai ter essa background image. e eu vou trocar ele de ordem com o botão. Vamos ver. Ah, não. Não é isso. Dentro dele... A齢 é... Assteca errada... Tá bom. Já não é isso. Tchau. 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 Os amigos têm câncer conservative color. Tchau. ек. ص renewal 1 начала organizersitar. Tchau. 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 colocar a imagem certa tudo bem, tem que fazer os ajustes agora, o padding right aqui vai precisar ser um pouco maior ah, mas a distância aqui está diferente, está vendo? essa imagem, ela não termina certinho na curva então são 15 mais 2,17 mais a largura da imagem que é 32,49 e a background position aqui é 15, não 16 está ali, o ícone do menu não, cara, isso não está certo é mais para cá ah não, não é não, é que tem a borda da imagem, eu estou olhando ele selecionado, quando olha sem selecionar fica bem claro que está no lugar certo, é isso aí está aí, montei o menu, beleza? beleza? no próximo vídeo vamos para a parte de baixo do layout ali, está gostando? o que você está achando aí? estou muito enferrujado? estou fazendo muito diferente do que você faria? você faria muito mais rápido? muito melhor? deixa o comentário, deixa o comentário aí, deixa eu saber como é que está? não é a minha profissão, o meu dia a dia escrever front-end mais, né? então estou bem curioso para saber como é que eu estou me saindo aí se eu estiver indo mal, pode falar nos comentários aí que eu estou indo mal, normal, faz um tempão que eu não trabalho com isso, mas eu queria saber o que você faria diferente valeu!